Tá te esperando aqui, no... Fala, galera! Bem-vindos ao meu vídeo, então, no nosso canal! Vocês estão também? Então, já ia ter vídeo... Se inscreve... ... e vai participar do nosso Discord, mas como ninguém entrou, não vai ter! Se inscreva no nosso canal! E entre lá no nosso Discord! Pra você se participar! Se inscreva no nosso canal, para nós bater a meta do ano de 100 inscritos! Conto com a colaboração de cada um! Simbora! E, ó, não sei porque você tá meio desanimado! Mano, eu vou jogar tão bem, mas tão bem, que o Kairi que chora! Voltando! E vai cair... Ice Hades! Fiz a... Fiz a... Fiz a bula... Nossa, mano, eu odeio ele, tá, gente? Oxe, Lucas! Tô horrível, porque eu tô pegando, mano! Que tempo? Fiz a bula... Galera, se inscreva no nosso canal, porque eu tô tossindo, já tô com um sonho, tanto fazer vídeo, então se inscreva no canal, motivação! Fiz a bula... Fiz a bula... E aí? Amo esse mapa Principalmente esse mapa Não tô falando Vou te mexer aqui, velho Não sei ter calma O pior é o tipo O pior é o pior O pior é o tipo Ele não foca pra ir lá no gol Ele sabe o que? Ele não marca nada Faz a bola pra fazer Com conta do rio Aposta no contínuo Vai lá no bico Do rio Vai lá no bico O bico O peixe do perigo Tá aí Quando a gente me ajuda Eles estão Ativando Pelo amor de Deus Ele traz a bola direta pro gol Mano, tio Ele não ajuda Ele mais atrapalha Ele atrapalha Ele atrapalha Ele atrapalha Ele atrapalha Ele atrapalha Atira essa desgraça de volta E agora É mapa de equipe chato O cara toda chato Que ele atrapalha Principalmente atrapalha O mapa de equipe Porque eu vou fazer Mais nada desse time Talente Ou eu tinha que subir Tô cansado Que mapa de equipe Ó a gente tava Seguindo aí Que mapa de equipe Cai Não 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 Lucas Lucas O pior é que eu concordo Com você Porque mapa de equipe É chato Não Mas o meu tio Só me fazer Por que eu Eu sou 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 Equipe Tira 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 Não tá Tá Lá Ai Ai Eu não Fiquei Mãe com tudo Pra você É isso que você Quer É isso que você Quer Realmente Então Tira Essas Desgraturas Põe Equipe Do jogo Eu Agradeço Tira 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 Kitka, tira esses mapas de equipe, mano, porque tá chato, mano. Oi, é chata, mas a gente está estressado todo dia, é todo dia, não tem um dia que não cai mapa de equipe, um dia. É sempre a mesma coisa. Puxa! Tá, tá. Pensei que eu não sei o que. Eu vou mandar ela pra Kitka depois disso, ela que sim, então eu vou dar esses mapas, porque pelo amor de Deus, não dá pra jogar. É impossível fazer contrato, pra certeza, com isso. Não, eu tenho que assumir isso, porque mapa de equipe, gente do céu, o Falgaz tem mapa de equipe? Tem, mas é divertido. Pelo menos lá, tem mais mapa de corrida do que aqui. Pelo menos lá, nós estamos com o que? Aqui nós estamos com o bote, porque o DJ não tá no mesmo time. Ele tá no frente. Pede Splash. Pela, desculpa, não tem tempo de curtir. Pela próxima atuação, não fala mais nada. Mas o bote cai. Não, eu tô ainda tão perto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então eu gravei Não, cara, tu faz, se você concordou Concordou, eu concordou Galera, não, o engraçado é que nós estamos quase 200 de vitro das ações E é para estar com essas 200 de vitro das ações 200 inscritos, mas não, não se inscreve Galera, se você for estar no vídeo e quer mais, se inscreve Já, nós estamos com quase... Com quase 200 de vitro das ações Mas vocês não esquecem Tamo com 14 de vitro das ações Pelo amor de Deus, eu já estou desanimando Nós vamos pegar essa placa de 100K lá em 2030 Não dá muita, não dá muita Em 40 se for Primeiro eu não gastaria a pano mais para publicar o canal Mas coisa chata Nós vamos pegar uma placa de 10 milhões lá em 2060 A gente vai pegar uma placa de 100K no ano 3200 Oh, se vocês querem mais vídeo para motivar, se inscreve caramba Estando atrás do meu canal, vocês nunca mais vão ver a gente Então, o meu canal pode conseguir deixar vocês felizes e bater com o Pai Claramente nada contra o Pai, né? A gente também quer gravar, porque eu vou assistir o meu favorito O Lucas, mas tem que ter ideia É porque é o início ainda, né? Claramente o nosso canal está no início Sim, mas vamos poder ganhar uns 2 inscritos por dia A gente vai perder a meta do ano, mano A meta do próximo ano, do final do ano, é mil inscritos, mano O próximo ano, do próximo ano, é mil inscritos, mano A meta do ano de 20 é mil inscritos, se a gente bater Vale ser Escreva no canal Eu sei que a meta é meio impossível, mas A Música Mano, eu cresci no botão de pulo, Kítica Olha o que você faz comigo o jogo Olha o que você gosta Você gosta, meu querido, eu irritado, não é possível Toda hora se derruma em um bug, você fica me lagando nesse robo Aí fica impossível gravar conteúdo Meu Deus do céu, Kítica Acho que o bot vai ganhar Não tem erro, não tem algo contra mim Não tem algo a ver Porque não é possível, todo dia é a mesma coisa Todo dia é a mesma coisa A mesma coisa não funciona Eu apertei no negócio Ah, mano O bote é muito cagado, velho Ela volta, Kítica Kítica, pelo amor de Deus Ah, tu vai gravar mais uma partida Vai faltar mais cinco minutos Cara, mano, eu queria que eu batesse mais inscritos Mas não, mas se os inscritos, entre aspas Só pra vir aqui Só pra ver não se ferrar Não, só pra ver Que a gente divulga o nosso canal Lá no Amoguias É só vai aqui e se inscreve pra cá Só pra... Só pra... Parecendo... Pelo amor de Deus Eu já tô desanimando Gente, a gente divulgou o nosso Discord Pra gravar com vocês O que vocês fizeram? Não tá nem aí Não tá nem aí pra gente A gente divulgou o nosso Discord Só pra conversar com a gente Verdade Isso é até real É só um comentário Você não ouve? Votou um Dois inscritos fiéis Que é o gurino Meu nome, meus amigos Eu amo É tudo É o gurino Não é o que eu nem conheço É o que eu não sou Vou perder, mano Ah, não é bote Pode perder, não é muito Aham, rebote o rirumento Mil de QI Mil de QI Nossa, meu Deus já tá desanimado já No nome de Deus Pô Mas você vai parar o nosso canal por um mês Pronto Mas vocês vão ver como é bom ficar sem Um mês sem vídeo Pera No nome de Deus já Mas eu já tô cansado Eu não vou receber um inscrito Nem um inscrito no vídeo Já temos o que? Treze vídeos já Treze vídeos Treze No canal O que que vocês são? Só um Anos Não tem crédito Quando não Eu ganho essa daqui Quando a outra pessoa Ganha dez inscritos por dia É, é interessante Não encontro um grupo de games ainda Que a gente sabe que é popular Começa a gravar game bosta Mas eu ganhei o que? Um inscrito Meu Deus, cara Pelo menos um inscrito Pelo menos um inscrito por vídeo, cara Que ajuda Galera, eu tô desanimando Ah, eu tô aprendendo seu like Com o YouTube e recomendar É isso que tá faltando Não tô soltando Mas Lá aqui não tem nenhum like Direito no link Para que vocês vejam O vídeo e não gostam Boa? Eu tô dançando por você, Luca Cara, eu tenho um pouquinho Você sabe como é o tipo Que é? Calma, Títica Calma, Títica Obrigada, Guginho A minha puta Você me ama mesmo Você me ama Você me ama Com todo o seu voto Eu tô vendo as suas fotos Vai ficar lá na bola Sai, bó Ah, mas eu não acredito 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 Ganhou Ganhou Boa Galera, galera Eu tô gravando Tocindo O Luca já tá estressado Se inscreve no nosso canal Galera, se vocês Bater pelo menos 2 inscritos Nesse vídeo, nós gravar ainda hoje Boa Como o Luca é a sua primeira coroa Desde ontem Já tô ficando estressado Já, mano Obrigado, Kítica Eu tô falando Com você Com todo o meu ódio Olha, como eu te amo, Kítica Como eu te amo Olha, Kítica Te amo, Kítica Te amo Te amo Eu te amo Ah, obrigado, Kítica Obrigado, Kítica Obrigado, Kítica Não dá Ó, já 18 minutos já o vídeo Vou viralizar o vídeo Tchau, Kítica Até mês que vem É, até os meses que vem Tchau, Kítica Tchau, Kítica